Porca-nego, branco, não vem cá 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 Porta-nego, pranto, não vem cá Pau é de levar Eu acho graça no papo Quando passeia de trem Quando sacode o vagão Sacode o papo também Porta-nego, pranto, não vem cá Pau é de levar Porta-nego, pranto, não vem cá Pau é de levar Porta-nego, pranto, não vem cá Pau é de levar Porta-nego, pranto, não vem cá Pau é de levar Eu vi uma vaca-veia Assumia na rabona Veio um boi picotada Eu livo um sacapão Porta-nego, pranto, não vem cá Pau é de levar Porta-nego, pranto, não vem cá Pau é de levar Pau é de levar Pau é de levar Porta-nego, pranto, não vem cá Pau é de levar Pau é de levar